Vaca famada do meu sertão No sertão alagoano tem uma reis preparada Na fazenda Riacho Seco, lá nasceu e foi criada Parece que tem mandinga, já fechou dentro da catinga É rainha das vaquejadas Deu muita festa animada No nordeste brasileiro Se assusta até com vento Aí fica em desespero Vai correndo dando embalo Pensando que é cavalo Rastreador ou vaqueiro Quem correu nos tabuleiros Da reis é conhecedor Ficou cicatriz na cara Que ainda não sarou A vaqueira ama assustada Não tem quem conte as lapadas Das pisa que já levou Foi feito uma grande festa No dia que se batizou Na hora do batizado Até a luz apagou Foi batizada com pinga Por nome de gasolina Quase que incendiou Deu dia santo a vaqueiro Quem correu ela guardou Pra ver essa rei no campo Só com cão farejador Levou mais de cem carreira É filha de laranjeira O gado mais corredor No ano dois mil e catorze Gasolina vacilou Estava dormindo sono De repente ela sonhou Com cavalo e com vaqueiro Debaixo do embuzeiro Cavou o chão e berrou Parou um pouco e pensou Que tinha chegado o fim Viu Damião em aliança E Roberto em caretinho Dizendo é sorte o destino Vendo Juninho pelo fino E viu Paulo em canarim De cibote de pertinho Que gasolina é ligeira Vai dar volta em pé de pau Que não fico a folha inteira Dizendo vão me pegar Dizendo vão me pegar Mas primeiro vão rasgar A cara nas catingueiras Correu virando a madeira Que o arrasto ficou A mancambira arrancada O suaxeiro desmanchou Os vaqueiro amostrando raça Com mais de quinhentas braça Roberto e Paulo pegou Juninho e Damião chamaram Os padrinho que ele batizou João de Deus Mané de Ais e Zé Dias E Lela se aproximou Disse a rei Ninguém judia Messias Messias Juninho e Elias E Pedro essa rei salvou João de Deus o dono dela Na mesma hora chegou Chamou sua esposa Helena E Gil lhe acompanhou Viu gasolina amarrada A vaca mais afamada Que o meu sertão criou A toada terminou De quem cumpriu seu papel Troféu Jonata, Pedro e Mileno Joano e João Gabriel Convidou a vaquerama Que da restira ou a fama Para entregar o troféu Convidou a vaquerama Que da restira ou a fama Para entregar o troféu Versículo Doce Descubriu Dizão Doce Thelp Doce 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 Obrigado.